Primeiro mês de gravidez. Quer saber tudo o que acontece com você e no seu corpo nesse primeiro mês de estacional? Então fica comigo, que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Tô muito feliz em ter você aqui comigo. E já me conta, tá gravidinha ou tá desconfiando que está grávida? Tô doida pra saber por que você parou aqui nesse vídeo. E eu vou te contar o que acontece no primeiro mês de gravidez. A gente tem que lembrar que o primeiro dia da gestação é o primeiro dia da sua última menstruação. Como se eu fosse o primeiro dia em que o seu corpo está fazendo uma limpeza e se preparando pra gerar uma nova vida. Por que que isso acontece? A gente tem aqui dentro da camada do útero um lugar que a gente chama de endométrio. O endométrio é fluído, sangue. Ele é como se fosse a terrinha, o solo fértil, onde tem que fixar o óvulo fecundado. Quando não tem nenhum óvulo pra fecundar aqui, ele vai descamar e ele vai sair como o que a gente conhece, como menstruação. Então no primeiro dia da sua menstruação de fluxo de verdade, não de sujeirinha, é o primeiro dia de gravidez. Só que pra essa gravidez acontecer, a gente tem alguns outros processos que vão acontecer durante esse primeiro mês. No final desse mês você tá grávida. Se você tem um ciclo de 28 dias, significa que no final da sua segunda semana, o seu ovário já está disponibilizando o óvulo pra ser fecundado. Ele é fecundado aqui, ó. Depois, no finalzinho aqui, das trompas uterinas, também conhecida como trompas de falópio. Aqui que acontece a fecundação. Isso vai acontecer por volta do décimo quarto dia do ciclo, que é o que a gente chama de período fértil. Por que que a gente tem esse nome? É o período em que eles podem ser fecundados. E por que que período fértil não é um dia e eles são sete dias? Alguns casos tem pessoas que contam como seis, mas no geral sete dias. Porque a gente não tem certeza absoluta da data em que o óvulo vai sair do ovário. Mas a gente sabe que assim que ele sai, ele pode ser fecundado entre 12 e 24 horas. Não tem muito tempo de sobrevivência o óvulo, mas o espermatozoide sim. Os espermatozoides sobrevivem dentro do corpo, dentro do útero, cerca de três a cinco dias. O que quer dizer que se você tiver relação no seu período fértil, que começa a ser contado três dias antes de você ovular, o quarto dia é o dia da ovulação em si, né? Se você tiver um reloginho aí de ovulação. Então vai ter espermatozoide vivo dentro de você, esperando esse óvulo sair. E o que que vai fazer esses espermatozoides sobreviverem? Aquele muco clara de ovo, que é mais líquido, ele é mais pegajoso, parece muito uma clara de ovo, chega até a juntar assim nos dedos. É o muco da sua janela fértil. É o muco que mostra que você está em seu período fértil. É um dos sintomas. Um outro sintoma que você pode sentir durante seu período fértil é uma dor, que a gente chama de dor do meio, que é dor do meio do ciclo menstrual. Essa dor do meio é sinal que seu óvulo está sendo liberado. Algumas pessoas não vão ter essa dor e outras podem ter essa dor, chegando até a ser intensa, confundido às vezes com apendicite, ou outros casos, indo até parar em hospital, de tão forte que ela pode ser. Então, dor do meio e também esse muco são os sinais de ovulação. E algumas mulheres, às vezes, pode acontecer de ter um sangramento durante a ovulação, tá? Se rompe um vasinho e tem um sangramento discreto, mas é raro acontecer. Mas é um grande indício que você ovulou, é um sintoma de ovulação. Tudo isso acontecendo no final da sua segunda semana, e aí a sua ovulação vai acontecer. Acontecer ovulação quer dizer que no final da segunda semana, comecinho da terceira, aconteceu a fecundação. A fecundação acontece ali no comecinho da terceira semana, e ela acontece aqui. Esse óvulo fecundado vai começar a multiplicação celular, e ela vai acontecendo durante toda a viagem que ele faz pela trompa uterina, até chegar à cavidade do útero. Durante esse período, que leva mais ou menos cinco dias, essa celulazinha vai virar um blastocisto, que é um conglomerado de células. Você consegue vê-lo aqui na minha mão? Então ele vai se multiplicando, e ele vai chegar até aqui, a cavidade uterina, no final da terceira para a quarta semana. Chegando aqui, começa então a nidação, que nada mais é do que esse conglomerado de células, se fixando no solo fértil, que é o endométrio. Ele precisa estar espesso, para que essa sementinha possa entrar e criar raízes. Muitas mulheres, na verdade 30% delas, podem apresentar um ligeiro sangramento durante a nidação. Ou seja, o seu conglomeradinho de células está se fixando ali dentro da camada do endométrio, né? E rompeu um vazinho. Ao romper esse vazinho, vai sair um pouco de sangue, e ele geralmente coincide com a nossa menstruação, causando ainda mais bagunça no nosso calendário. Porque a gente não sabe se é menstruação, ou se é nidação, mas eu tenho uma dica boa para você. Quando é nidação, é um sangramento de baixo volume, de pouca quantidade, e ele vai durar até três dias. Ele pode variar de cor, sendo desde o aguadinho rosado, até um borra de café. Isso tudo vai ser pelo tempo que esse sangue vai ficar dentro do seu útero, até que ele consiga sair por toda ali, né? Pelo útero, pelo colo do útero, pelo canal vaginal, até chegar lá na vulva. Se ele ficar muito tempo, o sangue é que faz o quê? Ele vai escurecendo. Então vai ficando mais próximo de borra de café. Se ele sai rápido, sangue vivo. Se você ainda tiver muito muco, né? Dentro do teu útero, dentro da sua vagina, esse sangue pode se diluir, e ele vai ficar mais rosado. Por isso que dá tanta variedade de cor. Já a menstruação, a gente está acostumada. Cada mulher tem um ciclo, tem um dia que desce muito, um dia que desce pouco. E tudo isso, a gente vai ter que levar em conta para ver se é uma anidação, se é uma menstruação. Lembrando que nem todas as mulheres passam pelo sangramento da anidação, mas todas as gestantes passam pela anidação em si, tá? Anidação é o processo do óvulo fecundado se fixar ali na parede do útero. Quais são os sintomas que isso está acontecendo? Os primeiros sintomas, não é enjoo, não é nada disso, que a gente está acostumado, ah, estou morrendo de fome. Não é, não. Quando começa a anidação, que é lá pela quarta semana do seu ciclo, essa anidação pode apresentar fisgadinhas, coliquinhas. Por quê? Cólica porque o seu útero está sendo estimulado, está chegando uma coisa nova ali, e ele está reagindo a esse corpo novo que está se implantando nele. E as fisgadinhas, é exatamente esse processo da anidação. Enquanto o óvulo está ali, tentando entrar dentro do endométrio, você pode sentir, ai, fisgadinha, fisgou de um lado, ou fisgou do outro, lado direito, lado esquerdo. É diferente de uma cólica menstrual, porque ela não dura, ela tem períodos, e ela é um pouco mais fraca também, não é tão intensa. Então, esses são os primeiros sintomas que podem aparecer. E aí, com isso, a nossa progesterona está aumentando, ela aumentou, para poder deixar a camada do endométrio maior, ela também está aumentando por conta da gravidez, e ela continua aumentando. Então, os sintomas de TPM são atenuados. A gente vai ter alguns sintomas parecidos com TPM, que é o ser doído, ou, às vezes, uma pequena alteração de humor, mas não tanto como a TPM. Para quem tem TPM intensa, tipo eu, para quem tem uma TPM intensa, você vai ficar livre dessa TPM intensa. Vai ser uma TPM um pouco mais leve, porque tem a progesterona ali, firme e forte, te ajudando a lidar com essa ansiedade, vamos dizer assim, né? E se você quer saber muito mais, te convido a seguir minha série Gravidez Semana a Semana, que cada semana eu explico detalhadinho, aqui foi um catadão das quatro primeiras semanas, mas aqui eu explico detalhadinho para você o que está acontecendo com o seu bebê, com o seu corpo, dica de alimentação, dica de comportamento e muito mais. Quero te acompanhar nesse período maravilhoso. Um beijo enorme para você, não esquece de deixar um curtir para mim se você gostou desse vídeo, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.